Bom dia a todos aí, tudo bem? Lave do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito frio hoje, hein? São Paulo, São Caetano, aqui na cidade que eu moro. Aqui o ABC, acordei cedo pra ir pra missa das oito, domingo eu vou, sou muito católico aqui, dá pra perceber. Meu, tava 10 graus, acabei de olhar, agora tá 12. Mais um jogo na Arena Corinthians, que a gente vai tá lá presente com frio e chuva, né? Segunda-feira tava aquele frio e hoje vai tá de novo. Mas vamos que vamos, a certeza que o estádio vai tá lotado mais uma vez e... E vamos jogar contra o Internacional, time do DVD, do Chororô, certo? Em 2009, lá antes da final da Copa do Brasil, que fomos campeões dentro da casa deles, com o Ronaldo, o fenômeno. Fizeram aquele DVD lá, falando que o juiz só ajuda a nós, isso aí criou uma rivalidade como que fosse com o de Palmeiras, com o de São Paulo. E vamos que vamos, né? O Internacional nunca ganhou da gente na Arena Corinthians. Teve uma vez que a gente foi eliminado por eles nos pênaltis, né? Em 2017, se não me engano, na Copa do Brasil. Foi um a um lá no Beira-Rio e um a um aqui em Taquera. Aí nos pênaltis perdemos, né? Mas ganhar no jogo eles nunca ganharam e hoje espero que continue esse tabu. Nós estamos com 42 pontos. Palmeiras empatou ontem, foi pra 51. Ganhar hoje vai pra 45 e fica 6 pontos do Palmeiras. Quem sabe o Flamengo vai jogar agora aí, né? Tá jogando com o Ceará, não dá um tropeço. A gente vai pra segunda. Aí a rodada 25 hoje. São 38, vai faltar 13 rodadas. Tem muito ponto pela frente pra disputar aí. Nós estamos vivos nesse campeonato. Tomara que o Vitor Pereira aí vai com força máxima, né? Só o Duqueiroz que eu não me engano tá suspenso. Não sei que ele vai por lugar dele aí, se é o Cantilho, se é o Rônes. Não tenho a menor ideia. Espero que... Nós temos que ganhar o jogo. Jogando em casa é obrigação ganhar. Fora também, mas em casa é mais ainda. Vamos ganhar esse jogo hoje. Vamos encostar no Palmeiras. E... Semana que vem é o clássico. Coitinho de São Paulo do Morumbi. Faz tempo que a gente não ganha no Morumbi. O Vitor Pereira tá... Só ganhou do Santos agora em clássico. E tomara que a gente ganhe. O problema é que na quinta-feira, dia 15, já tem o jogo da nossa vida, né? Do ano. O retorno da Copa do Brasil. Quinta-feira, dia 15, 8 horas da noite, Arena Corinthians. Neokímica Arena. E esse jogo nós temos que ganhar. Pra ir pra final. Eu não sei se vai poupar jogador ou não. Eu acho que o jogo é aqui em São Paulo. E depois aqui, Taquera de Lobo, dá pra jogar. Mas tem o risco da contusão, né? Sei lá, né? Vamos ver o que vai dar aí. E vamos que vamos aí. O Inter, como eu te falei, já nunca ganhou. Eu vi até uma pesquisa aqui no retrospecto do Campeonato Brasileiro. São 70 jogos e 25 vitórias nossas. 18 do Inter e de 27 empates. Então a gente tá... Continuar esses números altos pra nosso lado aqui em cima do Inter, certo? E vamos que vamos. Depois temos jogos em casa hoje e quinta-feira, dia 15. Depois, a gente vai ficar dois jogos fora direto aí, né? Contra o São Paulo e o América Mineiro, né? Pelo Brasileiro. Só volta a jogar em casa pelo Brasileiro no final do mês contra a Tético-Iniense. E se Deus quiser a gente vai pra final da Copa do Brasil. E não sei quando vai ser o primeiro jogo, se é agora em setembro já mesmo, em outubro. Porque é até o final, comecei de novembro, vai acabar tudo, né? Começa a Copa do Mundo, já acho que é dia 13 ou 14 de novembro. Então é isso aí, rapaziada. Tô fazendo aqui o pré-jogo. Obrigado aí pra você, pessoal. Cada vídeo que eu faço, tô aumentando aí as visualizações. Tanto aqui como no YouTube. Eu fui aí no dia 31 à noite, aqui no Zona Sul de São Paulo, aqui no Liopse. Teve a queima de fogos muito legal mesmo que a torcida fez. Aí os organizadores, parabéns. Todo mundo organizado, nada de bagunça. Eu fiz um vídeo muito legal, eu postei aí, não sei o que vocês conseguiram ver. Pô, show de bola aí. Vários cantos de São Paulo aí. Do Brasil inteiro, né? Teve o pessoal que se organizou aí, fez a sua festa aí. É só o Corinthians que faz isso, né, meu? Você viu todo lugar, falou que é o nosso aniversário. Um monte de time fez aniversário, ninguém fala nada. O Corinthians é diferente, como sempre. 112 anos de história aí. É o primeiro jogo pós-aniversário. E vamos comemorar hoje muito. Em cima do Inter. Se for um a zero, tá ótimo. Vamos sair da arena com isso com essa vitória, beleza, pessoal? E a hora que eu voltar do jogo, vou fazer um vídeo de novo aqui, falando sobre o jogo. Espero que é um vídeo feliz, contente com a nossa vitória. Fazer uns vídeos durante o jogo lá. Porque a hora que o estádio enche muito, a internet não funciona, mas... Vamos que vamos, tá bom, pessoal? Ótimo domingo a todos aí. Fiquem todos com Deus e... Vai Corinthians! Tchau, 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 boa tarde. Obrigado.